O que aconteceu? Minha vida estava no lugar Tudo parecia se encaixar E quando eu te vi Escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Todo instante foi chegando ao fim E quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela vida serena que a gente morreu E no quarto? E no quarto de um hotel marado Ser uma sabedoria que a gente morreu Uma paixão de conservadores Certo que herdeu seu modelo Amor proibido a exigir Que faz bem Você me arranha E no final de tudo Só alguém me apanha E me trouxe Uma desculpa estranha Pra desfaçar as marcas Esse nosso amor Para, por favor, Estou falando sério Pra que se apressar e revelar o mistério Se existem sentimentos Você sempre sabe que eu já te ouvi Tomei a concha pra gerir Pra ser rever Pra ser rever